Para o golpe do falso leilão de carros. Criminosos usam o nome de leiloeiras conhecidas aqui em São Paulo, fazem um site clonado e oferecem veículos por preços atrativos, mas dão golpe. Vamos ver. O domingo se sente humilhado. Olha, tinha muitos planos para fazer com esse dinheiro aí. É que ele caiu em um golpe. E toda essa tristeza nem é por causa do dinheiro. São os planos, os sonhos. Agora tudo foi por água abaixo. A gente está sem dinheiro agora, né, para pagar as contas de casa, né? E isso é um carro também, né? Que era o sonho da gente ter um carro. Ele encontrou o site desta leiloeira num buscador na internet. Este é o documento de arrematação falso. Mostra o valor real que ele perdeu. R$ 19.635. Nos contatos por um aplicativo de troca de mensagens, sempre surgiu uma desculpa na hora de ver o carro. Primeiro, ele estava em posse da financeira. Depois, disseram que visita mediante transações bancárias. Literalmente um pagar para ver. Peguei o dinheiro emprestado com a minha esposa, né? Que ela tinha sido mandada embora. E o dinheiro da rescisão dela, que era o único que ela tinha, né? Eu conversei com ela. Falei que o carro ia usar para trabalhar no aplicativo. Normalmente, esses sites clonados usam os nomes de profissionais credenciados e os endereços de empresas que existem de verdade para passar a credibilidade. Mas nem os profissionais, nem as empresas, tem absolutamente nada a ver com o golpe. Eu pedi que o Domingos pegasse o celular dele e fosse até o endereço onde deveria funcionar o escritório de uma leiloeira. E que ele gravasse tudo. A gente vai acompanhar agora. Então o escritório deles, você falou que não é aqui mesmo, né? Não, não é aqui. É. Ainda vem com eles. Quer dizer, a empresa do endereço também está sendo prejudicada. Está aí o boletim de ocorrência. E o Domingos não está só. O Rafael caiu no mesmo golpe, mas em outro site. Perdeu quase 15 mil reais. Já comprei alguns carros no leilão. E é um leilão confiável, que eu já conhecia. Praticamente era tudo normal. Para mim era tudo normal. O site estava impecável, perfeito. Imprecável, perfeito. Você não desconfiava de nada. Nós entramos no site falso de leilões. Mandamos mensagem para o e-mail deixado como contato, mas ele voltou. E também ninguém atendeu as nossas ligações. Hoje eu só compro vendo pessoalmente e indo lá. Essa coisa de facilidades pela internet não está dando certo. Não dá certo, não dá. Já o Alberto é leiloeiro e o nome dele está sendo usado ilegalmente em um desses sites clonados. Tenho que estar o tempo todo esclarecendo que eu não tenho nada a ver com isso. que eu não estou envolvido nesse golpe, que eu estou tentando mostrar uma transparência. Por isso que eu procuro atender a todos, esclarecer, inclusive se for no escritório, para estar mostrando a documentação que eu tenho, o boletim de ocorrência, que se trata exclusivamente de um golpe mesmo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que as equipes de investigação realizaram diligências para identificar os responsáveis e esclarecer os fatos. Aquela resposta padrão. Este especialista explica que é possível sim se prevenir para não cair em golpes como estes. Primeiro detalhe é que o site não está hospedado no Brasil. O endereço não tem aquele .br. Sem falar nos preços, muito abaixo de tabela. Tipo este modelo, oferecido por R$ 38.500,00, quando a média de mercado é de R$ 90.000,00. No rodapé da página, ainda não tem o selo de leilão seguro. O selo é o selo leilão seguro. Ele foi lançado recentemente pela Associação da Leiloaria do Brasil. E é um selo que, na verdade, garante que os sites têm uma veracidade de informações e que os veículos que estão sendo vendidos são, de fato, verdadeiros. E o site...